Estamos entrando num novo mês e entramos na expectativa de experimentarmos o melhor de Deus. Amanhã começamos um novo tempo na nossa igreja, a quaresma, onde somos convidados a viver a conversão, a penitência, o jejum, a caridade, onde somos convidados a olhar para dentro de nós com o auxílio do Senhor e revermos a nossa vida para experimentarmos do melhor que o Senhor está nos propondo. Que essa palavra venha alimentar o nosso coração de uma maneira poderosa, já preparando o nosso coração para aquilo que vamos experimentar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de curtir esse vídeo e também de deixar o seu comentário e compartilhar com mais pessoas. São Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado tudo por causa de mim e do Evangelho receberá cem vezes mais agora durante essa vida. Com perseguições e no mundo futuro a vida é eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Quando Pedro diz para Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, na verdade ele está perguntando qual será a nossa recompensa? Esse comportamento de Pedro é muito presente em nossas vidas. Em tudo queremos ser recompensados. E no nosso relacionamento com Deus não é diferente. O fato de buscarmos a Deus não pode gerar em nós expectativa de recompensa além daquilo que ele já prometeu. A motivação do nosso coração precisa ser o Senhor, o amor que temos para com Ele, a necessidade que temos de estar com Ele para sempre. Não podemos cultivar uma fé interesseira. Ele já disse, quem deixar tudo por mim receberá cem vezes mais. Cem vezes mais nesse mundo com perseguições. Tudo o que recebemos, por melhor que seja nessa terra, será acompanhado de perseguições. Porém, Ele garante a maior de todas as recompensas àqueles que deixarem tudo para segui-lo. E essa sim precisa ser a nossa motivação para suportarmos as tribulações desse tempo. Sabe o que você vai ganhar abandonando o pecado, a vida velha, deixando o Espírito Santo entrar e alinhar a sua vida conforme a vontade dEle? A vida eterna.